Começa agora o programa Johnny da Fá Móveis Prefeito. Eu tenho cinco anos, eu caí de cima da casa, quebrei 22 nol da coluna e eu precisei de um raio-x aqui do lado da barriga aqui, pedi urgência, o médico pediu urgência. Até hoje não saiu, então tem que melhorar na saúde, porque a saúde nossa aqui é uma calamidade. Os moradores de Itumbiara têm sofrido bastante com o atendimento médico. Ficam meses e às vezes anos na fila de espera por exames e cirurgias. Com Dione na Prefeitura, vamos implantar o projeto Fila Zero. Dione vai fazer a gestão correta dos recursos públicos, vai valorizar os profissionais que já trabalham na rede pública de saúde. Oferecendo mais atendimento, vamos acabar com a fila de espera dos moradores. Não podemos deixar a população sofrendo, nós vamos melhorar a saúde e esse é um compromisso que eu faço. Dione também vai resolver o problema da falta de medicamentos e de insumos no hospital municipal. Cirurgias deixam de ser marcadas porque os médicos não têm condições de trabalho. Com Dione na Prefeitura, vai ser bem diferente. A saúde será tratada como prioridade. Os recursos serão bem administrados e os médicos vão ter condições de atender as pessoas como elas merecem. Tá feio, né? Se Deus não tiver dó de quem nós vai pular dentro da Prefeitura e vai ajudar nós, nós estamos, pra mim, sem votos. Dione vai resolver também o problema da falta de medicamentos. Vai modernizar o sistema de gestão dos remédios oferecidos gratuitamente nas unidades de saúde. Não vai mais faltar medicamentos nos postinhos. Você vai transformar essa cidade. Eu tenho a certeza disso. Essa cidade precisa de uma pessoa do perfil do Johnny. Eu conheço o Johnny. Ele vai ser fundamental pra nós alavancarmos o retorno dessa cidade. Essa cidade voltar a brilhar. Essa cidade passar a ser referência de boas notícias. Dia 15 de novembro, não esqueça. Dia 15 de novembro, vote 25, vote Johnny. Vote 25, vote!